Oi pessoal, aqui quem fala com vocês é loucas para mais ouvir aqui no canal, aqui o início da nossa saga Minecraft, aqui com o Diogo. Mano, eu não sei quantos episódios é que vai ter, se quiserem muitos deixem um like nisto, e os episódios se calhar vão ser, às sextas e domingos. Domingos é lives, sábado e domingo é vídeos. Segundas às vezes, não sei, nem sei se vou gravar segundas. É pois. A galinha. A galinha. A das galinhas. Sem chips pessoal. Sem mudar de moda. Sem... Se queres uma picoleta? Sim. Fica! Se queres uma plantação? Se queres uma plantação? Para fazer uma enxada? Ah sério? Obrigado. Para que quero uma enxada? Eu vou criar aqui uma espada e um enxado. Vai à procura de ovelhas para termos camas. De que? Ovelhas? Ah ok. Ok, ok, ok. Vou tentar, olha. Maçã. O problema é que este comando não é assim tão bom. Não sei, nascemos ao lado de um pântano. Nascemos ao lado de um pântano. Não sei também. Ah não, isto foi a minha parte a bater. A parte daqui de casa a bater. Vamos ver. Uh. Soltarzão. Ai 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 ai. Perdi a vida. Olha uma ovelha. Tem um porco. Apertemos carne. Uma ovelha. Cá. Esta ovelha já deu duas lãs. Olha outra ovelha. Uma só. Uma cama já está feita. Uma cama já dá para fazer. Estou aqui a apanhar. Matei outra uma vaca. Uma nua. Estava ativerem a seguir. Estava ativerem a seguir. A cérebro. Pode ficar flat. Não tenho duas canas. Ah. Aqui. Aqui. Oi não, quero ver ferro já. Ferro? Ferro. Quantos? Quantos, quantos? Já quero ficar full iron? Mano, eu quero muito ficar full iron. Principalmente foi netherite. 7 ok 2 não vale a pena ainda não vale nada olha outra ovelha eu vou ser assim eu não gosto de ser assim eu tenho uma picareta pedra manda de uma arepódia agora quando tiver uma picareta de diamante vou ligar mais a ferro porquê só quando tiver eu quero diamante encantada porquê se sentar encantada gasta uma rapida o que? vamos explorar os biomas olha Lucas anda cá para ver este bioma ah estou com fome Lucas anda cá só para ver este bioma ok não sei como é que eu te acho apanhar o mapa ai espera foste pelo lado direito meio ou esquerdo consigo mas estou foste pelo lado esquerdo direito é um spawner está aqui um spawner é nesta é nesta mano está aqui um spawner puto e uma armadura para cavalo já ferro um disco um disco tens tochas faz 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 tochas faz tochas não eu morri eu morri e estava uma armadura de diamante estava uma armadura de diamante no outro baú puto encantada? não uma armadura de diamante para cavalo para cavalo é diferente mano onde é que está não está ali não apanhes o meu loot por favor não 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 só estou a apanhar cavalo e iron queres que eu te dê uma picareta de iron para depois encontrar-me de diamante ai 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 vou fazer sticks para ter tochas eu está aqui um eu já tenho um é um stick eu tenho um também ah mano o meu loot está mesmo aqui puto nananananananana eu tenho medo é de morrer para algo não sei ah mano a sério puto tantos zumbis mas agora vou morrer morri 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 é quando forem 500 eu estou morrendo 500 yet storem 500 oh okay emawa river E um Creeper Precisa do meu lute Mano não consigo ver nada Não consigo ver nada Alguém que me ajuda Não consigo ver nada Ah a minha espada partiu Carvão Carvão Caramba tanto carvão Eu tenho 48 E deixei ali É aqui que há diamante Lucas Porquê Ai porra Não Não acredito O que é Oh my god É Estás em cima de mim Ah não 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 Mano que eu quase que morri Por causa disto Mano eu não consigo jogar assim Tridente está aqui dentro Hã? Tridente Mentira O gajo está tridente numa caverna Caverna Ah Ah Nossa Mano 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 É É muito arriscado Puto é muito arriscado Ah Ah Era mesmo só para cair Não ia perder tanto queda e conseguia sair Ah Vou fazer pão Por um centímetro O meu xp caiu não caiu ou caiu na bala Caiu? Caiu Por um centímetro que não caia mas depois caiu Está aqui o meu luxo Está aqui a tal água Ah Ah Não velho Eu fiquei aqui preso Estás a gozar Ouro Mano É sério Deixa-me ver Deixa-me ver Deixa-me ver Vias por este buraco aqui ao lado desta coisa de água E havia este Tu caístes aqui? Não Eu caí Eu caí para a água Por ali Por ali Caíste para a água Caíste pela água Caíste pela água Do lado Caíste pelo lado Caíste pelo lado Estás ali? Segue-me Olha 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 Iron Só me falta a ver Eu não tenho pedra Só três pedra Eu tenho muita pedra Eu tenho muita pedra Limposte Stick E uma picarita de pedra Eu acho que isto é iron É iron É iron É iron Ah mentira Que tu vieste por aqui Porque Tu vieste por aqui Como é que eu deixo? 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 Eu vim por ali Lucas vai por ali Olha Por aquele campo E depois cai naquela água Ok Agora Eu acho que é muito arriscado eu ir Eu acho que é muito arriscado eu ir É melhor eu ir por ali Agora é onde é que é isso? Ah mano Eu acho E a Aqui olha Onde Onde é que estás? Não está gás Não está gás Não está gás Não está gás Deixa-me só ver se estou gásado Não agora não estás Não agora não estás Ok Oi Eu me apertei com a mão Esqueço Para a NEMTAG Para a NEMTAG Para a NEMTAG E a Eu tenho um villager Para salvar o villager Ah ok ok Tu achas que faço Ah não tenho maneira para fazer Mas Lucas se tiveres maneira atrás Faça-me Ah só tenho uma Não tenho Não tenho Não tenho Eu vou ter que casar aqui Vou ter que ir lá em cima Isto não há Isto não acaba Olha Lucas Que acho que eu vá para aí E depois tu ficas aqui a guardar Enquanto eu vou apanhar madeira Espera espera Olha Iron Estou apanhar bem Iron Estou com muito medo de isto cair aqui Alguma coisa em mim mano Isto nunca acaba Lava pois eu já sabia É por aí Lucas É por aí Finalmente Ai É cá cá ali Olha para ali Aí Ali Ali Ai Fogo Para aqui Lucas Para este para aqui Onde estou a partir Aqui Prontos Para lá de um ouro Tens picarita de Iron Não não tenho Mas Eu acho que vou Diz-me que tu tens carvão puto Tenho Tenho Mas não assim lá muito Toma Tens quanta madeira Tá aí uma Assim Quero dizer Não apanhei Será que é a palavra Ah não estou Não 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 sei nada a palavra Puto Não 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 havia entrar no inventário Badeira 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 Blocos Blocos Badeira Bons Biyorum What Eu tenho uma alavanca What� O que é que eu ia fazer? Pode ter por exemplo madeira B squash Ah, já está aqui o fornalho, ok. Eu vou fazer piquex de iron. Ah, se conseguires... Redstone camada 14! Redstone? Camada 14. É um esperto diamante, Lucas. Ui, ai, 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 ai. Isto é bom. Sim, dá, é isso? Se nós encontrarmos o diamantelão no primeiro episódio, só... Ok, já peguei ouro. Mande mais ouro. Mais ouro. Ok, já está, já está, já está. Isto é tipo uma ravina. É tipo, não, isto é uma ravina. Lucas está aqui o rs. Redstone camada 14. Então, é que temos diamante. Mas, o meu redstone não é camada 12, diamante. Olha, esta é 14. É uma diamante. Então, temos que tirar esta água. Ah, já chega. Tem que tirar esta água. Pronto. Acabou-se. Eu porto. Dá-me redstone. Aqui. Dá-me uma picareta. Dropa a picareta. Não sei como é que faz isso. Por aqui há diamante. Por quê? Tem esticos. Não, 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 não. Não, não, não. Lucas. 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 Têm tocha? Voltei 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 Obrigado Lucas Ah não Água 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 Oi Oi Estamos a gravar um episódio Rodrigo Se tu tivesse aquela coisa tu podias participar Se tu tivesse aquela coisa tu podias participar Ah puta Olha o que eu fiz Hum Se tu tivesse aquela coisa Aham Se tu tivesse aquela coisa Aham Tapa logo Tapa logo Bina Acabei a água já Ah viste Tapa daqui Mais iron Onde é que raiz é que está Ah Mais redstone Muita redstone Muita redstone Mais 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 Ouro é a camada perfeita Os tipos? Não Eu acho que não Eu não posso Ah, tem medo de levar a desmontar a ajudar conosco Que a camada partiu Mas como que eu não vou? Eu acho que não vou ficar com a desmontar Eu acho que não vou ficar com a desmontar Eu não posso me ferir Ok, se eu é Posso ver a camada? Ah, a desistada para cacete Na camada de diamantes Faz essas camadas Tem alguma picareta de pedra, Lucas? Tenho Dá-me isso, não tenho nada Está a gastar? Não dá sim Oh my god, que bom Mano Vina? Tens alguma coisa para eu comer? Tens alguma coisa para eu comer? Eu estou com 3 coisas de carne Tenho Hum, franco Mas tenho carvão para eu assar Eu tenho pão O show Eu acho que o episódio está a chegar ao fim Málto, o episódio está a chegar ao fim Redstone no Redstone Deixa nos comentários Malta Malta o episódio já fica por aqui Ainda não Tentar ao menos Põe aqui uma tocha Aonde? 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 Isto é bom, posso me dar a cantar coisas Aonde? 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 Estão no Rodrigo Redstone acho que é o segundo ou o terceiro mais fácil de me comprar O mais difícil O mais que é o Rodrigo? O mais difícil é o Netherite O mais difícil é o Netherite E a minha picareta de aranha está quase a acabar Temos que ir lá Pessoal O episódio está a acabar Está muito a acabar Lava Eu vou cavar aqui perto da lava Bina A lava É diamante É diamante preciso Aperta ao diamante Se é verdade É um marido É um marido Eu só quero uma crafting table Onde há uma crafting table? Hummm Há um pocito para o pacote Eu vou fazer um vídeo com um amigo, quem perder o desafio vai ter que partir o portal do dedo a meter com a mão. Ah! Ai sim sim, olha! Não, 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 não faças nada. Camada 10 velho. Só vou mesmo tapar ok? Não, não, não. Mino. 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 Mino, Mino. Mino. Vou partir com a mão. Esquece-me nós que vai ser impossível. Um dueto. Nem picareta temos. Lucas, eu tenho uma parte chique de andar lá. Lá onde? Feita. Lá onde tem a fernalha. É verdade. E agora? Lá. Ah mãe, não podes ir tu, é que eu não sei muito para onde voltar. Pegue a fernalha também. Lá onde? Olha aí, Lucas. Olha para mim. Lá onde? Olha a área. Corta este aéreo. Que isso? Traz a fernalha também. Lucas, só corta este aéreo. Eu não tenho picareta para partir. Eu não tenho. Vai pagar a fernalha. Dá-me a picareta de madeira. A picareta de madeira. Ah, não é preciso. Eu faço uma fernalha. Nós temos pedra infinita. Ah, pois. É verdade. Acho que eu perdi. Ah, não. Lucas, está mesmo aqui. Até não está longe. O quê? Redstone. O pior é a madeira, mano. O pior é a madeira. Eu estou fulo ainda Ainda não fiquei com fome Ainda estou fulo Queimou 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 Grand Queimou 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 Eu vou tentar rir Como está melhor que vamos apesar depois de ir? É melhor Acho que é melhor Já foi A minha picareta de Iron Foi isso? Eu tenho Iron 4 Iron 21 Iron 4 Iron 4 Iron 6 dos outros 5 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 6 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 11 10 11 11 12 12 A picareta. Vamos fazer um balde e depois levarmos para casa. Sim, 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 ok, mas espera. Eu acho que vou fazer uma bússola. Não, 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 bússola não. Eu acho que vou fazer uma armadura. Não sei, acho que nós até não estamos a lutar. Vou tocar muito o dia, mas vou pegar um pouquinho para morrer. O Redstone! Só para te ver logo. Aonde? Eu meto a cabeça da minha frente. Não há mais. Eu não quero meter esta cabeça da minha frente de novo. Podes meter aqui Toma, uma espada de pedra Eu vou pegar uma Mano, o meu Gravete, mano Eu já não tenho sticks Eu já não tenho sticks Tenho três Tenho três sticks É hora de ir para casa, bora A mata, a esperta tenha gostado E o Lucas Eu vou terminar lá em cima Quando tivermos Oh Lucas, eu pedi de fazer um balde Um balde? A gente já faz lá em cima Ai, ai, nós fazemos lá em cima Onde é que é para ir? Não, eu estou jogando o Rocket League Eu praticamente estou a errar a bola A bola está andando, enquanto eu estava dando as bocas Ah, eu já não tenho comida Ah, por isso já temos que ir para casa Eu já não consigo correr Onde é que era? Também não sei Ah não Ah, era aqui Não, não era Era, era, era Era, era Aqui é o Lucas É aqui É aqui É onde está a minha tocha No caminho Puto Lucas, escape para cima Esqueleto Esqueleto Tu acabaste de dizer isso no meu vídeo É o que? Ah, o esqueleto Onde está? Eu pensava que era um cão Um cão E há um cão Então porquê que disseste esqueleto? Pois eu vi a cabeça Aqui, aqui, agora Puta, eu tinha ela Até saí o ouro Olha-me a mão muito Ah, o clicar Ah, o clicar Ah, o clicar Mudei a câmera de jogo Mudei a câmera de jogo Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas Pera, 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 tu morrestes, eu vi, ai ai, eu mudei a capa de jogo sem querer, e eu não tenho comida, olha a minha sorte, posso tentar apanhar ali comida tua, eu não consigo apanhar tudo, então deixa as coisas inúteis, tipo pedra e, não mano, Ah mano, ah mano, também rozmceu e isto está feito de neta, eu tenho que ficar, ia nominations, também aconteceu e isto está feito de neta, e teve que estar com todos os itens deF tordades, não, não, não 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 Estou a morrer por causa de fome Eu tive que comer coisa crua Eu tive que É que andei com outra caverna O pior dia da minha vida não é presto Ai esta lava não Ai ai Como é que não sei onde é que é a caverna Qual é que é meu É esta é esta ai ai Oh é onde estava o spawner não é É Tu deixaste o spawner vivo Agora está a mexer no risco É outro spawner Tinha uma golden apple Tinha Lucas tinha uma golden apple A sério Não eu morri Na lava os teus itens Lucas Lucas vais ter que começar tudo de novo O lápis lazuli A redstone O mapa A espada O mapa A espada A espada Ai É com papel não Onde é que é isso O que é reference É como que você está No remei A espada O que é isso O que é isso O que é o mago O que é o mago Eu vou ter que partir este. Eu vou ter que partir este. Morri. Ajuda meu, Lucas, eu estou com o velho, eu tenho uma nemetegra. Mano, eu não sei onde é que é isso. Meu coração, não, não, Lucas, estou aí perto de mim. Aqui, Lucas. Olha o que está na minha mão. Não, onde é que estás, puto? Aqui. Nossa, a nemetegra, anda cá, anda cá, está aqui um livro de encatamento. Com uma gola da Nápoles. Não sei, tu é que decides, puto. Eu estou com... Lealdade. Eu acho que vou subir o mal. Não, 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 mano. Não, velho. Não, mas ainda está desistido. Já quatro garças desistiram na LVU. Quatro. Blogman! I've got 4 zombies with me. I have not a batman. I'm on the batman! Ok... Ah, meu, não, 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 não. Matei, só falta um. Hum, 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 eu vou matar com a carta do... Irmão, não, não. Fiz uma espada, fiz uma espada, Lucas, estou a chegar. Não gaus o meu luto, tá aí embaixo. Um lobo. Ah, não. O que é eu, eu, eu Ah não velho Não, não, não. Olha o meu azar, olha a minha sorte. Olha a minha sorte. Um zombi quase full gold. Full douro. Você acha que eu vá aí? Sim. Morri, morri, morri. Morri, morri. Não. Não foi para aqui? Não! Puto, puto! A armadura de cavalo era, não é? Era. Era tudo o meu que está aí. Era um spawner aqui. E não era este? Nós já apanhámos o que queríamos dos altos, do spawner, não é? Parte isso! Parte, 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 parte! Não vou apanhar esta porta! Vou apanhar esta porta! Não vou apanhar esta porta! Põe tochas aqui! Põe tochas! É só você põe tochas! Não mantém! Não, 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 não! Não, 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 não. Estou. Estavas com o que? Estava com a armadura de cavalo e com a lealdade. Então eu vou lá, eu vou lá. Tenho coragem. Eu também tenho coragem. Vai, venha, eu enfrentei. O zumbi villager. Ele pegou a minha armadura. Não, não. Ele pegou o livro. O livro. Não, 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 não. O livro. Matei. Matei. Olha o que está a cara. Não. Matei. Matei. Ah, eu drogo aqui. Olha, eu tapei o Lucas. Bala daí. Eu vou tapar o Lucas. Eu vou tapar o Lucas. Eu vou tapar o Lucas. Pera, já apanhámos tudo daquele outro baú. Já está, Lucas. Está ali carvão, pera. Está ali carvão, pera. Ah, está ali. Ah. Suca. Bora. A pessoal não saiba, este episódio tem que acabar por aqui. O episódio vai acabar por aqui, malta. Vamos continuar aqui na caverna. No próximo episódio já estamos lá na nossa casa. No próximo episódio vamos tentar encontrar... pelo menos um diamante. Não, não podemos fazer tudo a explorar. No próximo episódio temos que encontrar, vamos explorar o pântano. vamos explorar o pântano, vamos fazer uma casa e vamos encontrar o diamante. Vamos. É, por causa que ele nunca aparece. É muito bom. É... que nos interessa mais. Olha, vou estar na casa depois. É rápido. Bom, malta. A saga vai acabar por aqui. É isso. E... Ui! E aí E aí